Aê, pega a visão, e aê meu mano WN Vídeos, tá ligado, é a tropa do Ceará, pô É o VP na voz, fechadão com o mano WN Vídeos Aê, trocando o dia pela noite, só ódio no plantão Doide pra eles brotar, tô de PT na mão A regra que é diferente do mundo lá fora E o último que tento não fico nem pra contar história De ponta a ponta, tá meca e tudo monitorado Em cada beco que entra, tu vai encontrar um soldado Mercadoria de primeiros, irmão, bota na pista E o sobe e desce na favela, tá fazendo fila Bem falado na boca delas, odiado pelos recalcados E não dá nada não, quem tenta tá ligado Bem falado na boca delas, odiado pelos recalcados E não dá nada não, se tenta tá ligado O Whisky Black lança pra agradar as piranhas Bailezinho na comunidade, no fim de semana O Whisky Black lança pra agradar as piranhas Bailezinho na comunidade Bailezinho na comunidade, no fim de semana Aí pega a visão E aí meu mano WN Vídeos, tá ligado? É a tropa do Ceará, pô Mais uma noite, nós tá aqui plantado Um fumando, um baseado De AR esperando, alemão, brota Pega a visão, nó nerd, manda recado Escuta o toque no rádio Que se pia, bala vai cantar Essa é a tropa do WN O moleque é bandido Brabo e treinado na troca de tiro E qualquer hora é hora do conflito E certo de alemão fica fudido Essa é a tropa do WN O moleque é bandido Brabo e treinado na troca de tiro E qualquer hora é hora do conflito E certo de alemão fica fudido E certo de alemão fica fudido Ó, e os que são pureza levam no coração Mas não é qualquer um que parar do nosso lado Vários jurou lealdade Abandonou o barco Papo de visão, nego só quer tá junto No bem bom, outros fica em cima do muro E virou oposição Se desacredita, então tenta anotar Daquele jeito Só pra H de super homem Ver quem se fode primeiro Aqui nó tá de lazer E o complexo tá lindo Mas se ficar puto é pior Olha o bagulho fluindo Aqui nó tá de verdade E quem conhece sabe Até filhinha de bacana Vindo pra comunidade E nó tá tranquilão Na gestão Ele de lá não bota a cara E nó faturando a milhão E nó tá tranquilão Na gestão Ele de lá não bota a cara E nó faturando a milhão Monitorou ponta a ponto E a tropa tá mais pra frente Só pitivo brabo na pista Essa é a gestão inteligente Tudo fluindo normal Com apoio dos moradores E dá até rapaz em dor Segunda a sexta é plantão No sabadão é lazer E as piranha de área nobre Quer vir conhecer Ela se amarra no porte Bolso cheio de malote E o comentário é que a nossa tropa tá forte A mentícia de ministro Essa é a melhor gestão E os que se foi Vai ficar na recordação Saudade do nosso simão Que se foi pra nunca mais voltar Joga os bico e dá dois tirão pro ar Saudade do nosso simão Que se foi pra nunca mais voltar Joga os bico e dá dois tirão pro ar Deixa eles brotar E os menor vai apertar Que aqui a bala voa Eu quero ver vocês brotar Que aqui nó está de boa E os menor doido pra apertar Na contenção da boca De moto pra lá e pra cá Só uma rola da boa Eu quero ver vocês brotar Quero ver brotar Vai tomar rajadão Levanta os bico e aponta Pus alemão Só para de apertar Depois que esvazia o pentão Toma uma rajada Dos menor da contenção Vai tomar rajadão Levanta os bico e aponta Pus alemão Só para de apertar Depois que esvazia o pentão Toma uma rajada Dos menor da contenção E aí meu mano WN Vídeos Tá ligado? É a tropa do Ceará, pô É o VP na voz Fechadão com mano WN Vídeos E aí meu mano WN Vídeos